O que que vai, hein? Menino da Porteira, uai! É, lasqueira! Sabe por quê? Vamos, vai cantar junto, hein! Vai cantar junto, eu tô comemorando 30 anos de sertanejo. Lancei em 1973 o Menino da Porteira. Legal, vamos juntos! Vamos lá! Toda vez que eu viajava De onde eu avistava a figura de um menino Que corria pra Porteira, depois vinha me pedir Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a moeda passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante, a totão Nos caminhos dessa vida Muito espinha eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino é o mar espirro Apiei no meu cavalo Um lanchinho bem na chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz do Estadão Quem matou o meu filhinho Foi o Moise em Coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando me morrer A cruzinha do Estadão O pensamento não sai Eu te aviso Eu te aviso, jura bem Que não exerço jamais Nem que o meu grave estore Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Perante eu não volto mais Lá, 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 lá Aê, a linda música de Luizinho e Ted Vieira É a linda música de Luizinho e Ted Vieira É a linda música de Luizinho e Ted Vieira Lá, 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 lá mille